Hoje é quinta-feira, mó chuva, mano. Cê é louco, velho, ó. Ainda tem que descarregar, subir tudo, ó. Me molhando todo o meu pé. Inicio o meu vídeo. Capítulo... Nem sei que capítulo é mais. Olha a chuva. Vamo lá, porra. Cê é louco. Tô há 10 minutos aqui, não saí do lugar. Chuvinha, trânsito. Em São Paulo é assim, choveu, me ferrei, um pouco estressado. Mas o estresse logo passa, a hora que eu penso que eu vou treinar pesado daqui a pouco. Sexta-feira, eu tô fazendo a minha terceira refeição. Brócolis com manjoca. Hoje eu vou tatuar, daqui a pouco eu tô indo pra lá. Na realidade, eu só vou comer aqui e já vou partir o tatuador. É um trânsito do caralho pra chegar até lá. Mas o cara é... O cara é bom. Aproveite, chegando o tatuador, ó. Natu. Vou apertar a campainha. Aqui é o decalque, tudo esterilizado. E aqui é a futura nágio, que eu vou fazer nas costas. Tirei o decalque agora, ó. Três horas tá toando já. E ainda não terminou de riscar. Não ligo. Falta uns riscos ainda. O tatuador foi fumar ali, hein. Tá doendo pra caralho essa porra, mano. Cê é louco, tio. O que acontece aqui, mano? Quatro horas tá toando já. Extremamente cansado. O tatuador também tá morrendo, tá não? Tchau. 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 Música Música Nossa, fiquei 4 horas tatuando hoje Minhas costas estão extremamente doloridas E vou ter que sair um pouquinho da dieta Não vou poder comer peixe Carne vermelha eu já não comia Chocolate, eu comia as vezes Ainda bem Isso, vou ficar só no arroz No frango Não vou poder comer coisa gordurosa Já não como, mas É bom falar pra quem for fazer uma nova tatuagem Postei uma foto agora Muitas pessoas me perguntam Pô, Toguro, você vai Se zoar todo Cheio de Desenho no corpo Cheio de porra Você não vai competir E pá, mano Eu vou competir Mas eu não vou deixar de viver Por causa dessa porra de competição Que acredito muito Que é zoado Você comparar o seu shape Com o shape de outra pessoa É uma coisa A melhor coisa que você tem É comparar com você mesmo A partir do momento que você compara Com outra pessoa Você faz coisas que não Que não necessitaria Pra sua vivência normal Então você acaba se drogando Usando anabolizante Tal, tal, tal Ou dieta, tal Ou diferenciado, tal Pretendo competir sim Vai me atrapalhar, vai Mas acredito muito Que se você tiver com shape bom Tatu nenhuma vai te atrapalhar Então, mano Tô fazendo um bagulho pra me sentir bem Me sinto bem O que significa essa estatua egípcia, Toguro? Proteção Principalmente proteção E eu Eu gosto muito das civilizações antigas Ouro Sabedoria E a civilização egípcia É uma civilização muito top Ela acredita muito em vários deuses Que pra mim se resume em um só Que é o nosso deus hoje atual Mas pra eles Eles dividiam em vários deuses Eles eram politeístas Acho que é isso Se não me falha a memória Eles criam Eles criam Criam Pô, eles acreditavam em vários deuses Então Deus da água Deus da natureza Deus do sol Deus da guerra Tipo isso Então eu tô indo agora pra casa Descansar Porque, mano Tô trançado pra caramba Chuvinha Amanhã tem jogo do Brasil Mas mesmo assim Eu vou trabalhar normalmente Descansar agora Que eu mereço Eu tava quieto De boa Em casa Quase dormindo Meu colega me liga Desesperado Mano, hoje é meu aniversário Velho Tipo amanhã, né Vamos comemorar hoje Pá, eu falei Eu não vou, mano Aí ele ficou falando Ah, mano Mancada Mancada Tô acabando indo lá Prestigiar ele Vou ficar pouco tempo E vou embora Na baladinha Lá em São Caetano Country Beer Top lá, hein, velho Lá eu curto Exatamente 11h40 da noite Frio da porra Aqui em São Paulo Cê é louco, mano O maluco chegou em mim E falou E esse cabelo aí Red Bull Pô, mano Você é o Toguro, porra Cê é louco Fui reconhecido na balada Cê é louco Tô feliz pra caralho O maluco chegou Falou tudo, mano Minha mãe e tal Me acompanha E quer puxar um treino comigo Eu falei Claro, tamo junto, porra Baladinha Top Não bebo Red Bull Colou água E tamo junto Seus Pô Quatro horas da manhã Tô indo embora Da balada Meu parceiro pegou A chave do carro E foi Pro Pro meu carro Vamos ver se ele tá fazendo Alguma coisa Ou tá trocando o atos Com a mina A mina não era muito bonita Não era? Ah, era nada, irmão Tinha um dente, será? Tava faltando um dente Tava faltando dois Na verdade, mano Ah, mas tá bom Ele falou que Tava com alface no outro Se rolar um sexo Tá bom Vamos lá ver Se o carro tá mexendo Era mulher mesmo, mano Ah, não sei, mano Vamos bater no vidro Pra ver se tá Puta, cadê o carro? Ali, ó O carro ali, ó Motel do amor Caralho São zordi lá, mano O carro tá em silêncio Cadê ele? Vamos dar batidinha na porta Dá pra ver nada Olha os dois saindo lá Mano, não dá pra saber ser mulher Não dá pra saber ser mulher Isso é louco Mas pelo jeito, mano Acho que ele trocou o atos Ele tava dando a arrumada na cena Tava, tava Você viu? Tava dando a arrumada na cena Acabei de deixar meus colegas na casa deles Eles pediram pra mim não gravar eles Porque Um namora e o outro é menor de idade Pode dar algum rolo, não sei E o canal é focado em mim Não adianta postar a vida dos outros Porque só dá problema Então Moleque enfiou o sabugo de milho na mina Primeira vez que ele viu, mano Já traçou a mina, velho Isso é louco, velho Nada contra Mas ela será A futura esposa de um otário Tá ligado, mano? Tipo Se ela fez isso com ele hoje Ela fez isso com mil atrás, entendeu? Então, quando você é preconceituoso Ah, mano É embaçado você ser marido de uma mulher Que já dormiu com cem caras, velho Cem caras já comeu ela de quatro Opa, comeu não Já fez amor com ela de quatro De frente, de lado Já abusou na boca dela É complicado, mano Sou meio egoísta nessa parte Sou meio Nojento com essas porras, mano Cheguei em casa agora Não sei nem o que eu vou comer Minha mãe já me ligou As duas vezes aqui, coitada E aí, filho, você tá bem? Tô, mãe Tá bem mesmo? Tô, mãe Tá me ouvindo minha voz? Você não bebeu não Mãe Você me conhece Sabe que eu não bebo Então tá bom Se cuida Vem logo Tipo Meia hora que eu sair de casa Minha mãe me ligando já Mas é assim mesmo A velha se preocupa comigo Manhã eu vou assistir o jogo em casa Não assisti nenhum jogo fora de casa Não consigo assistir o jogo na rua Meus colegas Meus colegas tudo me chamaram pra assistir o jogo na zoeira Mas só mora eu e minha mãe, mano Não tem como eu sair pra Pra assistir fora Que a velha fica toda Coitada, mano Ela parece uma criança, velho Parece um irmão mais novo, tá ligado? Ela fica toda Se achando que ninguém gosta dela Sei lá o que Vamos ver o que tem agora pra comer em casa Cheguei em casa Mas eu lembrei que eu fiz tatuagem Então eu não posso comer ovo Não posso comer peixe Pra me fazer frango agora vai dar mó trabalho Não posso comer nada de gordura Tem uma saída Eu como banana Fruta é ruim pra caralho a noite Por causa da frutose Vamos ver o que tem na geladeira Danone Tapioca também tá difícil de fazer Acho que eu tô amanhã Comer uma tapioca Vamos ver Vou fazer uma tapioquinha aqui de leve Eu fui ver Tem pouca tapioca Deu pra fazer só Isso aqui Peguei um pedaço de queijo branco também Mas acho que isso aqui não vai me sustentar não Vou ver se eu como isso aqui Mais alguma coisa pela frente Cansado Amanhã eu trabalho É exatamente quatro horas da manhã Quatro e meia Vou descansar um pouquinho E já já tô de pé Preciso lavar meu curativo agora Pra poder acordar Mas eu não tô conseguindo Chamei minha mãe Minha mãe Ela tinha visto a foto onde Ficou pesando na minha Não dá pra lavar Deixa eu chamar a véia Melhor não tá aquele Melhor não tá aquele Fechar minha palha das costas Fechar o trapézio também Mãe Dá ajudinha ali Não consigo Não vem não Não quero nem ver Pode falar com isso Não quero nem ver Eu não consigo limpar mãe Problema seu Chamo o Tony Alguém Eu não vou limpar Não quero nem ver Não quero ver Ver o que mãe Oxê Vou chamar a Kátia Então O que é que eu faço aqui É uma lei ó Minha mãe pesando Nas ideias Foi chamar a vizinha Pra me ajudar Você é louco Sozinho Sem esparadrapo Sem mãe Pra me ajudar O máximo que eu conseguir Foi isso Você não tem dó não Mãe 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 Não gravei nada Final de semana Fiquei o dia inteiro Dormindo Porque tava um frio Da porra Nem saí Nem fiz nada Eu tinha saído sexta já E talvez eu vou Gravar um vídeo De Deltoides hoje De trapézio Vai estar no canal E O próximo vídeo Eu vou Fazer o meu próximo treino E eu vou Mostrar Os exercícios Que eu vou fazer As repetições Tudo certinho Lembrando que Esse treino individual É meu Muitas pessoas Vão me julgar Ah Toguro Por que você não faz esse? Por que você não faz aquele? Eu faço um treino por mês Doze treinos por ano Então Eu fico intercalando Como eu tô treinando Um músculo por dia agora Meu próximo Treino Eu vou fazer Utilizar bastante Drop set Creio que dá um Pump no músculo Dá um Dá uma dilatação melhor E eu vou Dividir meu treino De perna Em três Velho Tipo assim Peito Costas E panturrilha No outro dia Costas Tríceps E Frontal da perna Vasto lateral Vasto medial Sarkóreo Peraí Peraí Deixa eu lembrar Vasto medial Vasto lateral Sarkóreo Sarkóreo Médio Femural Mano Ok Femural Esqueci o nome Do outro músculo E a parte traseira Da perna Esqueci também O músculo Então vou dividir nisso Porque mano Não dá pra treinar Um dia tudo Perna não Você é louco Difícil você desenvolver Algo que você não goste Você é louco Para mim Tá sendo muito difícil Desenvolver perna Mas eu vou fazer isso Para ver se melhora Para dar um up Porque mano Minha perna Tá medíocre Tamo junto Seus porra Vou tentar filmar Eu indo para Academia de bicicleta Tô utilizando Microfone Que eu adaptei Para futuramente Eu gravar na minha moto Eu dirigindo E falando com vocês Acabei de sair de casa Que é a parte reta Mas tem umas Tem umas subidinha ali Mas é de boa Só gravei mesmo Para fazer um teste Com o microfone Para ver se não dá ruído Se não tem nenhuma interferência Vamos ver se vai ficar bom Lembrando que o pessoal Fica me olhando torto Porque eu tô Andando de bike E conversando Com vocês Mas eu quero que eles se fodam Que a crítica deles E a realidade é minha Eu vou Sábado e domingo Eu vou correr Vou tentar fazer o aeróbio hoje Vou fazer 21km Domingão E sábado é 10km Tudo prova A de sábado é noturna Ou seja Eu acabo de correr Durmo um pouco E vou correr Mais 21km Eu acho que Todo final de semana Agora até agosto Vai ter corrida 21km Lembrando que é um Esporte que eu gosto Adoro aeróbio Principalmente corrida Vou tentar gravar Treino de Eu ia fazer trapézio Mas eu lembrei que Que eu fiz tatuagem E eu tenho medo de zoar Por causa do suor Então não sei se eu vou fazer bíceps Ou tríceps Ou qualquer outro membro Vou ver aqui Quando chegar lá Eu vou tentar gravar Eu fico meio tímido Porque eu não tô na minha academia Que eu treino sempre Tô treinando na academia Perto de casa aqui Simples Aí tenho mó vergonha De tirar a câmera Ficar gravando O pessoal não fica Sem entender nada Eu não ligo Mas é meio chato Constrangedor Tá ligado O pessoal fica meio assim Ó o cara tem uma câmera Tá gravando Ó que bocô Nada contra Quem tem esse pensamento Mas vamos lá Tentar gravar Essa porra Tô chegando já Essa parte aqui Matar qualquer peão Ó a subidinha Cê é louco Extremamente cansado já Mas eu tenho que treinar Meu aeróbio Porque sabadão Provinha de 10k Domingão 21 Tem que ter um preparo físico Senão você morre Perto da academia Tem uma farmácia Vou me pesar aqui E vou Tomar uma de leve Né Ninguém tá puro Ninguém tá puro Não Acabei de me pesar Tô com 88kg Pesado Parceiro Cê é louco Foda Foda Mano Meninazinha gata De outro lado da rua 88kg Tô chegando na academia Já Tomei de leve O que cê tá tomando Segredo Todo mundo toma Todo mundo toma Parceiro Se o cara falar Que cresce natural Ele é um liar Mentiroso Quem cresce natural É planta Parceiro Nem planta Tá crescendo natural Mas Só tá nos agrotóxicos Acabei de chegar na academia Ali ó Academia aparentemente vazia Acho que não tem ninguém Opa Por causa do frio Muita gente deixa de treinar Por causa do frio Mas é isso aí Bora fazer aquele treino De leve De leve A CIDADE NO BRASIL 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 Vai dar uns 2, 4km aqui De bike Tranquilo Foda que é muito perigoso Voltando da academia De bike Que essa hora da noite Me bate aquela brisa Quando eu tinha 17 anos Frango pra caralho feioso mano Mas eu já tinha um carrinho meu Corsinha Rebaixadinho turbo Sonzeira Lembro que eu parava na porta da academia Parava bem no lugar Atrás de um cara Só pra pessoa Tipo proprietário de tal carro Puxar o carro Só pra dizer que eu tava de carro Época que eu pegava mais milha Nessa época aí velho Hoje eu tô Teoricamente Bolado parceiro 43 de braço Pá Mas eu andava ostentando Com som, prata Hoje eu ando de boa Só ando com meu carro Sufilme baixo Por causa do Da violência Eu evito ostentar Sou um cara de boa Só ostento meu peitoral Tá ligado? Isso aí é de lei Ele fala por mim Não tem como não ostentar E não dá pra ser roubado Peitoral parceiro Já tentaram roubar meu peito A tentativa de assalto inválida Mas eu expliquei pro ladrão certinho Que tem que ter dedicação e tal Mas mesmo assim ele queria Me matar Brincadeiras à parte Tô indo pra casa agora Com esse pensamento Antigamente eu pegava Minas que só porra mano As minas tem gata Hoje Cê é louco Uma por ano Tá ligado? Como quieto parceiro Mineiro Agora a bicicleta pegou embalinho Ó Ó Agora vai que vai Tenho medo desses cruzamentos Pensou morrer? Cê é louco Minha mãe me mata se eu morrer velho A moto vindo Mas nós tá aí piloto de fuga irmão Eu mudei a câmera de lado Só pra vocês verem o jeito que eu tô indo De touca Frio da porra Eu com microfone na boca Bem de leve Tô chegando em casa já Tô na vila quebrada E eu canto aquela música lá E eu só quero É ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É E poder Me orgulhar Cê é louco Mas qualquer quebrada tá O clima tá tenso Minha mãe Quando eu saio de casa Ela fica o coração Pra fora Tá embaçado Por isso que é Não é bom nos ostentar Ostenta em outra cidade Em outro país Mas A sua quebrada Você tem que ir de boa Na humildade Cheguei na minha casa já Cheguei na minha quebrada Tranquilidade Sempre Sossegado Olhe pra trás Pra ver se não tem ninguém E Abre o portão Tô cheio de pelotinha É não Tá cheio de pelotinha Tá cheio de pelotinha Não Precisa secar mãe Por isso que eu tô fazendo isso Vai secar longe Vai secar longe Vai secar longe Vai secar longe Ela passa assim um pouquinho mais forte Nela? É só um pouquinho Não Não Vai tá seco Só com as pombas Dá ela toda? É Em cima Todinha assim? Uhum Isso aí é louco Minha mãe falou que não ia me ajudar A fazer o curativo na tatuagem Mas acabou fazendo hoje Graças a Deus Ela Deu um pá Eu tô finalizando o vídeo Creio que Domingo eu poste outro Domingo vai ficar legal o vídeo Eu vou correr Sábado e domingo Corridas Valendo Medalho e tudo Vou editar agora o vídeo Queria pedir um favor pra vocês Pra vocês curtirem minha página Meu outro canal também Que eu posto treinos Humor Muito humor também Instagram Arroba Thiago Toguro Isso me ajuda muito a divulgar meu trabalho Já já as aulas estão voltando Eu tô no foco total Então tamo juntos Seus porra lado a lado Humildade sempre Humildade é a única Eu insisto em falar nisso É o único dom que Abre portas Com certeza Portas se abrirão Tamo juntos Seus porra